E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo no canal pra vocês, mais um vídeo mostrando um pouquinho mais da minha coleção pra quem sempre tá curioso, sempre pede pra ver as coisas, eu vou destrinchando durante o ano algumas coleções separadas né, antes do grande vídeo essa coleção aqui de grogos, no caso, foi muita coincidência eu ter feito, eu não pensei em fazer uma coleção de grogos, foi acontecendo sozinho uma coisa eu fui levando a outra, então acabou que, e também tem o Yoda ali né cara, o Yoda não é o grogo, mas é da mesma raça, então faz parte do vídeo, ele tem que aparecer então aqui, acabou que por coincidência, eu tenho quase todas as escalas do grogo né, tem escala 1 pra 12, 1 sexto, 1 barra 2 e 1 barra 1, life size além daquele Yoda ali que é 1 sexto, cara, no fim das contas, quando eu percebi que eu tinha esses grogos todos, eu falei cara, dá pra fazer um vídeo pra eu mostrar pra galera né, então eu vou falar de um por um aqui pra vocês tá, vamos lá começando aqui pelo pititinho da turma, o menorzinho de todos cara, esse groguinho aqui, é da linha, é da Hasbro, tá, da linha Black Series ele é 1 pra 12, cara, ele é do tamanho da minha unha velho, do dedão, ele é muito pititinho mesmo, é muito fácil pra perder isso eu nem acredito que eles lançaram isso de forma avulsa, numa caixinha pequena, parece uma caixa de fósforo, de tão pequena e não só isso né cara, ele veio com o copinho, ele veio com o sapinho, sapinho aqui é dele e ele ainda é articulado cara, é que a articulação dele, a articulaçãozinha dele aqui é muito molinha mas ele mexe o braço, ele mexe a cabeça, tá, é uma peça muito bonitinha pra quem curte Black Series, com certeza já deve ter ou deve estar atrás porque realmente chama atenção pelo tamanho e pelos detalhes, né, por ele ser do tamanho da unha pega a sua unha do dedão aí cara, é esse o tamanho dele, sabe, ele deve ter 2 centímetros é muito pequenininho demais, muito legal depois dele tem esses dois aqui, eu já mostrei pra vocês, né, esse aqui é da Hot Toys, escala 1 sexto os dois, tá, eles vêm com o mando, na versão Deluxe, os dois esse aqui tem articulação na cabeça, né, um ball joint cara, ele é bonitinho demais, né, aqui já começa a ter mais detalhes, etc, você já enxerga melhor algumas coisas aqui dos detalhes, né, tem o colarzinho, a roupa tem sombreamento e essa versão aqui que vem só na Deluxe tem ainda na vinha, né, o berço dele, ó olha a carinha dele, de feliz cara, eu gosto muito do Grogu, mano aí depois tem esse outro aqui, que é na escala 1 barra 2, né, Ralph Saib, esse aqui eu ganhei também veio de presente aí da Hasbro, ele já é articulado, esse aqui você já encontra ainda encontra em algumas lojas de brinquedo por aí, no Brasil afora, então você dá uma olhadinha talvez em Rehap, sabe ele já é articulado, ó, o olho dele é bem realista muito bonitinho, a orelha dele é de borracha bem maleávelzinho o bracinho dele mexe pros lados, os dois braços mexem o corpo é de plástico, tá é uma peça de um tamanho bom pra colecionar como eu disse, ele é Ralph Saib, né 1 barra 2, metade do tamanho que é o Grogu na vida real se ele existisse, né, como ele é na tela e depois dele, do lado aqui aí sim tem o Grogu em tamanho real da Mattel fez um grande sucesso assim que saiu todo mundo queria esse Grogu consegui ele assim que saiu também fiz o review pra vocês, mostrei no canal esse aqui já é em tamanho real roupinha de tecido, ó ele é pelúcia por dentro mas os braços são de plástico, a cabeça de borracha é borracha, né, no caso, ali é a mãozinha dele a cabeça também aqui, ela é de borracha né, borrachadinha, ela mexe pros lados o bracinho mexe também, apesar de não parar no lugar ele tá em pé porque eu coloquei uma base ele no fundo da Hot Toys, tá, porque ele não para não ele não para de pé, é muito difícil ele é o mais bonitinho, né, cara olha a carinha dele de feliz, cara como que tá de apertar esse trem muito bonitinho, né esse então é tamanho real ele tem 33 centímetros, mais ou menos esse aqui tem 16,5 você vê que esse aqui é metade certinha dele aí a gente chama de Half Size, metade do tamanho real bom, pra galera entender mais como funcionam as escalas, né 1 para 1, 1 para 2, 1 para 6, 1 para 12 bom, e esse último aqui não é o Grogo mas é o Yoda, né, é da mesma raça os dois são da mesma raça esse aqui é Hot Toys, é o ataque dos clones eu ainda não fiz o review dele no canal, né preciso mostrar pra vocês tem um unboxing gravado, mas olha, é um sexto ele é a mesma escala do Baby Yoda aqui do The Child, do Grogo os dois são da mesma escala claro que não vão estar no mesmo tamanho porque um é o bebê o outro é o idoso então a gente tem idades diferentes aqui ele tem 50 anos, né, o Baby Yoda daquele tamanho esse aqui a gente tem 400 eu não lembro a idade do Yoda mas enfim os dois são Hot Toys aqui escala um sexto, tá então só pra ninguém ficar na dúvida aqui Hot Toys, escala um sexto Mattel, 1 para 1 Hasbro, 1 barra 2 Hot Toys, escala um sexto os dois e Hasbro Black Series 1 barra 12 tá mas e aí, o que vocês acharam da minha coleção de Grogos e Yoda, né a coleção foi se formando como eu disse sem querer o primeiro Grogo que eu tive foi esse grandão da Mattel tamanho real foi o primeiro aí eu fiquei contente falei, cara tem um Grogo na coleção, né, mano a série ainda tava passando eu acho, não lembro eu tinha acabado de terminar foi assim que ele saiu e aí depois eu já tinha feito a pré-venda aqui do da versão deluxe do Mandalorian, né da Hot Toys que vinha esses dois aqui então eu acabei ficando aí com 3 Baby Odas, né mas aí depois, no fim do ano de 2020 eu ganhei de presente da Hasbro vários actions, bonecos, enfim e aí vieram esses dois aqui o pequenininho e o 1 barra 2 aí a hora que eu vi eu já tava com esse todo aqui e esse outro aqui também eu acabei pegando depois o Yoda mesmo, né eu acabei pegando depois por coincidência também por não ter um Yoda clássico na coleção no fim, a hora que eu percebi fui perceber essa semana falei, cara eu juntei sem querer eles falei, cara eu tenho um monte de Yoda aqui eu vou fazer um vídeo, velho olha isso uma coleçãozinha completa do Grogo claro, existem outros existem vários, na verdade que eu ainda não tenho e nem pretendo ficar correndo atrás disso como eu disse foi sem querer essa coleção tem o da Hot Toys, por exemplo Life Size que é do mesmo tamanho desse mas enfim, é mais bem feito tem o da Sideshow tem escala 1 pra 4 que vai sair da Hot Toys enfim, tem de outros fabricantes também eu não quero ter uma super população de Grogos aqui eu acho que tá bom demais pra representar o personagem até muito eu achei que eu deveria fazer o vídeo pra mostrar pra galera que gosta do personagem gosta de assistir os vídeos aqui no canal mais um pouquinho da coleção, né pra vocês e aí, você tem algum Grogo na coleção? qual deles você tem? ou se você tem algum que eu não tenho dizem nos comentários qual você tem qual você quer e se você quer mais vídeos assim mostrando coleções de personagens específicos eu acho que é legal mas enfim vamos ver os comentários da galera se você ainda não é inscrito se inscreve fico por aqui um abração fui e aí e aí